E numa dessas crises, eu acabei tentando me matar Meu pai era muito pobre, ele vendia limão no farol Aí eu fui para um Escort XR3 conversível Eu quero uma Urus amarela Eu achei até que a Porsche é bem simples Aí meu filho falou assim, ah mãe, o mais barato aqui para você entrar no rolê é o Mustang Qualquer chuvinha, a traseira dele aparecia aqui, ó Rapaziada, esse vídeo aqui vai ser muito especial Pra quem não sabe, teve uma senhora, passou na Avenida Oral acelerando Eu chamei ela de velha, ela descobriu, foi atrás de mim, trocou uma ideia, me deu uma lição de vida Acabei descobrindo que ela não era velha, tem só 52 anos Mas não ligou de continuar sendo chamada de velha da Porsche, foi assim que ela ficou famosa Ela é, mano, psicóloga, neurocientista, ela dá uma aula pra gente de muita coisa Mas o que essa mulher passou na vida, você nunca ia descobrir se não fosse esse vídeo Os dois vídeos que vocês estão vendo aí na tela, estourou dela, 400 mil, 200, 300 mil, sei lá, o segundo vídeo Ela gosta de tirar racha, compra uma Porsche que eu gosto de acelerar Ela gosta de fazer drifting Mano, aqui aí no Trek Bay, essa mulher sabe curtir a vida A história foi muito legal, aconselho a vocês assistirem os vídeos que a gente já postou dela Onde ela foi atrás de mim na Avenida Europa e começou a me dar essa aula Onde a gente foi pra arrancada e tirou racha E esse vídeo aqui é longo, mas a história de vida é maravilhosa Essa mulher passou por coisa que, rapaziada, até eu que sou tetraplético não sei se aguentaria Então é uma história de sucesso maravilhosa e espero muito que vocês gostem Como eu disse, assista até o final do vídeo Sigam a gente no Instagram, tanto eu quanto ela que tá aparecendo aí pra vocês Tamo junto e bora pro vídeo de Dona Ana Saiba que você não ganhou só um amigo, você ganhou um fã Oi gente, eu sou a Ana Cláudia Eu sou psicóloga, neurocientista Tenho várias histórias pra contar Porque me chamaram já de velha e eu sou E é por isso que eu tenho um monte de história pra contar Então, tô aqui pra isso, né Tem uma pessoinha que inclusive é a que me chamou de velha Mas assim, ele achou que ele era inovador nesse lugar Mas meu filho me chama de velha todo dia Então logo eu tava super acostumado Como chamar mais, ao menos e tal Pra mim, foda-se Ou não pode falar Pode Mas aí o que que acontece, né Velho é um negócio interessante se você parar pra pensar Porque é uma questão de parâmetro Porque se eu encontrar um cara de 80 O que que eu vou falar que ele é? Velho Agora, pessoinha tem 20, 2, 3, 5, 3 29, 29, 29 anos, né Pra 52 pode ser velho mesmo, né Mas a gente tem já nação Eu já fiz a abertura Não, já tá rolando o vídeo Agora já tá gravando mesmo Oi, técnico Do jeito que você está Não, é, como é que chama? Editor É, a gente chama ele de japa Oi, japa Ih, japa não é bom Japa já, a galera já vai e faça sinal Japa não é bom já, perdão Ela falou que esse câmbio aqui é câmbio de japonês Câmbio de japonês, poupa na lã Cara, eu adorei essa mulher Perdão, japa Quando você passou O que você dirigiu de camão aqui em cima, certo? Uma só Você tem mania Aí tava com a mão Aí tava o cabelinho que você usou De tomete, assim E óbvos Na hora que eu só vi Só aquele negócio pequenininho do carro Eu realmente achei que era uma velha Isso é real Eu achei, tipo Eu olhei e falei Tipo, nossa Até uns, sei lá Uns 65 anos Você tem que dirigir uma Porsche Só que aí depois que eu te vi A vista em Instagram e tudo mais Que aí eu não vi Que não era, assim Como você só passou De que você tava pequenininha Dentro do Porsche Assim, sabe? Parece aquela Bom, resumindo Bobó fofinha Bobó fofinha Parece uma bobó fofinha Bobó fofinha Ele tá tentando fazer reparação Gente, já vamos falar Já vamos falar das minhas técnicas Reparação é quando a gente Vê que a gente fez uma cagada E a gente vai reparar o dano É o que ele tá tentando fazer Entendeu? Ele falou que ele achou Que era uma bobó fofinha Inclusive preciso arrumar o cabelo Carol Porque esse negócio de topete Já tô entendendo Que tá parecendo meio velha Tipo, coque Tá velha Eu vou falar pra minha mãe Então Ah, tá bom Já dá pra pegar o patamar Mas todo mundo tem muita curiosidade Pra saber sua história Quais? Onde você veio Tudo que você conquistou A gente Que eu até brinco No meu canal Já fiz um vídeo Falando sobre isso Muita gente fala Que eu sou inspiração E eu falo Que eu não sou inspiração É que a galera Olha pra mim Já sabe que eu passei Por uma dificuldade Fazer cadeira de roda Mas Toda vez que você conversa Com uma pessoa Por mais de meia hora Você acaba descobrindo Que ela passou por coisa Tão difícil quanto Ela sim Então Acho que mais ou menos Essa é a ideia Você contar um pouco Sua história A gente vai galera Porque tem uma história legal Que você já me resumiu Algumas coisas Ah, vou entrar na parte Da velha da Porsche Do mimimi Que a gente vai dar Sua opinião Porque teve muito A gente resolveu tudo Então Fica à vontade Com a sua Melhor amiga De 15 centímetros Nossa, gente Valeu Não Aí fica difícil A minha vida Eu tenho Uma história Que eu sempre conto Para as pessoas E quem se interessa Óbvio Mas por exemplo Eu nasci numa família Toda desestruturada Emocionalmente Minha mãe Tinha depressão profunda Na verdade Numa das internações Ela bipolarizou Ela teve outra comorbidade Então A minha família inteira Tinha uma história Muito trash Tipo Eu não sabia disso Até os 16 anos Até eu Tentar me matar Olha que coisa feia Mas muito real Inclusive nesse mês Essa é a parte Que a gente precisa Falar mesmo Quando eu nasci Nessa família toda Desorganizada Emocionalmente Eu não sei se vocês Já assistiram Divertidamente Divertidamente É um desenho Feito por neurocientistas E eles narram Que a criança Quando ela nasce Num ambiente hostil Ela tem a capacidade De colocar a emoção Em terceira pessoa Então eu tinha isso Na minha mente Eu tinha as minhas emoções Todas em terceira pessoa Como é que funciona isso? Era um monte de boneco Dentro da minha mente Que cada um representava Uma emoção Então tinha alegria Tinha tristeza Tinha a raiva Tinha assim E no Divertidamente No filme Se vocês se interessarem Em ver São cinco emoções primárias Então é a alegria A tristeza A raiva O nojo E o medo Eu brinco Eu falo que eu tinha Aquelas cartelas Da Souvenir Sabe? Porque eles tem cores Então eu tinha assim Não era um medo Era um medão Medinho Medaço Cagaço Era desespero Pânico Então era alegria Muita alegria Euforia Maravilha Coisa incrível Então eu tinha Todas essas coisas Na minha mente E por quê? Porque eu não achei No ambiente que eu nasci O que eu precisava Ter como criança Como ajuda nesse lugar É claro que eu fui bem tratada Bem cuidada Mas a questão não é nem o ambiente É o que a criança espera Na referência do que é dado Então isso pode ser Por comparativo Então por exemplo Eu era criança E eu olhava as outras crianças Que tinham uma situação Diferente da minha Logo eu não tinha O que elas tinham Então eu não tinha Eu confundi as coisas E minha emoção Ela oscilava nesse lugar Até eu chegar nos 16 anos E numa dessas crises Eu acabei tentando me matar Tomei um monte de remédio Com álcool de cozinha Os remédios que minha mãe Tomava com álcool de cozinha E eu não lembro muito bem Dessa parte Mas uma coisa muito louca Que aconteceu comigo É que a única coisa Que eu lembro dessa experiência Claro que foi a tomada de decisão Claro que foi a tomada de decisão Mas depois eu lembro Que eu acordei Mas não acordei E eu lembro Que eu vi Toda a minha família inteira Ao entorno de mim E eu falava Olha minha tia Veio de Santos Olha o meu tio Olha meu pai Nossa meu pai parou de trabalhar Olha minha tia Olha minha prima Nananã E eu falava Cacete Eu morri mesmo Então eu achava Que eu estava no velório Achei que eu estava dentro do caixão Porque eu tentava falar com as pessoas E as pessoas não falavam comigo Então essa experiência Foi péssima E isso foi muito chocante pra mim E por que eu senti tudo isso? Porque eu estava anestesiada Com tanta coisa que eu tomei E aí nisso Uma prima minha veio E me contou a real Me contou que a minha família A maioria das pessoas se matavam Minha avó se matou Minha bisavó se matou Minha tataravó se matou A minha tia Irmã da minha mãe se matou E a minha mãe só não se matou Porque como ela bipolarizou Ela tinha medo de morrer Mas ela morreu de câncer Então eu posso dizer hoje Que eu sou a única mulher viva da família De primeiro grau Então é meio bizarro tudo isso E como que aconteceu? Quando isso aconteceu Me contaram tudo Porque entenderam que eu deveria saber E depois me mandaram Fazer regime Porque na cabeça deles A psicologia nem existia E eles acharam que de repente É porque eu estava fora do peso Adolescente fora do peso Então vamos dar um regime pra ela Nesse lugar que eu fui Que eu nunca vou esquecer Eu achei Lá tinha Era um negócio que aplicava enzima Fazia dieta E tudo mais E tinha quatro sessões Com uma psicóloga Que foi minha psicóloga Durante 20 anos Agora Olha Mais engraçado Primeiro que eu jurava Que ela ia perguntar Por que eu comia muito Mas na verdade Ela perguntava O que eu sentia Eu achei isso do caralho Falei Cara As pessoas se interessam Pelo que eu sinto Como se não fosse A função dela Mas aí olha que interessante Eu diante do que eu vivi E do que me contaram Eu comecei a fazer pergunta Então eu fazia pergunta Pra ela assim um monte E a psicologia Tem um problema sério Nesse lugar Não falando mal Mas só uma situação É que ela não dá resposta Ela dá acolhimento E setting Seguro O lugar seguro E eu ficava fazendo pergunta Fazendo pergunta E não vinha As respostas Porque também não sabia Então tipo Eu perguntava assim Isso aí que você está falando Acontece com todo mundo Ou só comigo Ah Não sei Aí eu tinha capacidade Só pra confrontar Minha terapeuta Eu ia Eu morava perto da PUC Na faculdade Eu ia até a faculdade Eu não gostava muito de estudar Eu comecei a gostar depois Mas eu ia na faculdade Na biblioteca Só pra descobrir a resposta Pra xerocar Xerocar é da época da velha Tá Preciso contar pra quem Não sabe o que é isso É xerocos A gente bota lá Um papel Bota o livro Sai a cópia Você não acredita É xerocos Eu ia lá Achava a resposta Que eu achava que era Xerocava Ia lá e mostrava pra ela Assim Ó Deixa eu te falar Não sou só eu É todo mundo Que tem cérebro Porque o cérebro Funciona assim Assado E aí óbvio E aí óbvio né Que muita coisa Eu não entendia E aí ela decodificava Me entregava Hoje ela atende Mais ou menos como eu Em neurociência Usando como Que as coisas Acontecem dentro da mente Que eu brinquei E falei que é o manual Da porra toda Porque realmente é Mas Esses 20 anos Que eu fiquei com ela É que eu entendi Tudo E assim É isso que me fez Lidar com todas as outras Dificuldades da minha vida Primeira outra dificuldade Chego Meu pai Eu tinha 20 anos Meu pai Tinha diabetes Do nada Ele infartou Entrou em coma Perdeu o rim Foi fazer hemodiálise Tudo na sequência Assim E eu com 20 anos Tive que assumir A empresa dele Que eu nem sabia o que era E nem sabia do que se tratava E nem entendia Como é que funcionava E nem tinha Informação pra isso E eu tive que ir na raça Porque meu irmão Ele tem 5 anos a menos que eu No caso Naquela época Ele tinha 15 E E não tinha o que fazer E minha mãe era doente Então assim Só sobrou pra mim Com 16 anos Você Quase morrer Um episódio complicado Não Eu tentei me matar Ele não quer falar Mas eu tenho que É É É Infelizmente A depressão É isso que está pegando Muita gente Não então Mas você sabe Que eu não tinha depressão Quando eu tenho Aí o que eu descobri Que nós tínhamos Uma falha No genótipo feminino Que era a depressão Que na época Da minha avó A bisavó A tataravó Não tinha diagnóstico Então Imagina na época Da minha avó A bisavó A tataravó Deitada no sofá Com um monte de coisa Para cuidar da casa E chamarem ela De vagabunda Preguiçosa Aquela Pessoal Não tem o fã dele Se monta mesmo Então assim Você aguentou isso Com 20 Você viu seu pai Em uma situação complicada Sua mãe já estava Doente Foi câncer Não, não, não Ela nessa época Quando eu falo doente Ela tinha depressão E ela bipolarizou Então ela tinha episódios De bipolaridade Ela vai entre a euforia E a tristeza Muito rápido Então era um looping De emoção Tinha uma estabilidade E você não paga já partiu Para virar Uma empresária Uma administradora De empresa Com 20 anos Uma administradora Na verdade De um negócio Que ninguém nasce Querendo ser Porque meu pai Tinha uma distribuidora Mini De palmito Ele tinha uma distribuidora De palmito Você conhece alguém Na sua vida Que fala assim Meu sonho Quando crescer É ter uma distribuidora De palmito Não, né Nem de palmito gosto Vai ter isso também Desculpa Mas eu não gosto Gosto a gente não discute Não é mesmo Então assim Tive que assumir Não entendi Alhufas Mas aí Tinha um funcionário Que era um senhor de idade Não vou falar velho Porque ele é um senhor de idade Bom que eu vou dando as lições É o direct Eu vou dando a dica E aí Eu perguntava Tá Mas o que é isso Quem usa Como faz Como vende Quanto custa Pra quem vende O que eu faço com esse negócio E o mais louco É que a minha própria terapeuta Na época Fiquei 20 anos com ela Ela foi me ajudando A tentar Entender tudo isso E botar as coisas em práticas E deu muito certo E aí A próxima lição Que eu quero contar pros outros Olha que coisa interessante O que eu descobri Nisso Eu deixei a empresa Eu deixei a empresa tão redonda Tão redonda Que ela funcionava sozinha Num momento Num determinado momento E aí eu descobri Que é tudo balela Quando a pessoa diz assim Você precisa trabalhar no que gosta Porque é isso que vai fazer você se dar bem Mentira Mentira Você tem que trabalhar muito bem No que você faz Não importa o que Que é o resultado Que vai te deixar Com reforço positivo E vai te deixar Em harmonia Você vai falar Caramba Eu consigo Eu sou o máximo Eu sou o máximo Autorreconhecimento Então a gente Enfrenta a dificuldade Trabalha um dia por vez Dá o seu melhor Com a melhor das boas intenções E tudo que você fizer bem feito Hoje Amanhã melhor Depois melhor Depois melhor Você vai ter resultado Não tem jeito É matemática E aí a hora que você tem o resultado Você fala Pô Nasci pra isso E eu nem gostava De palmito Dúvido Não Na verdade era Mas eu também Nasci pra câmera Não foi uma Dependência Pelo jeito Você não teve Uma parte financeira Não foi Difícil Na sua vida No início Mas a sua história Foi uma história Complicada Que muita gente Olha e acha Que nunca Deve nada Não Mas você nem A gente pode Falar disso também Meu pai Nunca teve Meu pai É muito louco Porque meu pai Ele era muito pobre Muito pobre Ele vendia limão No farol Meu pai Ele era um cara Só que ele não tinha tempo ruim E óbvio que isso Não era uma coisa fácil Mas o meu pai Nossa Ele passou muita necessidade Tanto que não tem um irmão vivo Eles foram morrendo Meu tio morreu jovem Meu pai morreu jovem A minha tia foi a que mais durou Mas também morreu Então assim E assim Estou te contando coisas Eu tinha o que? Em 32 Meu pai morreu em Eu não sei mais a idade Em 98 Meu pai morreu Ele tinha 55 anos Não sei Então E aí E aí Olha por que Ele morreu Porque ele desenvolveu Diabetes Emocional Faz sentido Por toda a história Trash Que ele viveu Coisa que a gente nem imagina E eu não tenho Eu tenho muito pouca história Desse lugar Mas foi bem difícil E meu pai se fez Como vendedor Então eu lembro Do meu pai Por exemplo Às vezes ter Três Mercedes Meu pai sempre gostou De carro Daí vem A paixão Meu pai já teve Mustang Já teve Três Mercedes Já teve Então tinha épocas Que meu pai tinha Um monte de carro Tinha épocas Que ele não tinha carro nenhum Era uma montanha russa Porque quem mexe com vendas Eu não estou falando hoje Hoje eu nem sei Mas naquela época era assim Você ganhava muito dinheiro Depois você não ganhava nada E era muito louco isso Então Não foi uma coisa fácil Claro que Óbvio Eu não passei necessidade Nada disso Mas Até porque Como meu pai passou Depois que ele Entendeu como eu ganhava dinheiro Ele tentou A gente sempre faz isso A gente poupa os nossos filhos Da dificuldade Quando a gente consegue Superar a própria dificuldade Então foi isso que meu pai fez Só que Teve umas coisinhas Interessantes na minha vida Comida eu tinha Mas só Jesus na causa E aí você veio Administrou a empresa Conseguiu Segurar Conseguiu Pagava tudo Na casa dele Fiz a empresa ficar redonda Ofereci a empresa Para o meu irmão Para ele tocar Ele não quis Aí a gente fechou a empresa Eu já era casada Na época E o meu marido Resolveu Que a gente ia ter filho Porque ele falava Você vai ficar nessa vida? Porque gente Eu carregava caixa Eu tinha uma F1000 Eu dirigia Gente eu sempre fui boa Para dirigir Nossa isso daí é verdade Eu botava o carro Em qualquer buraco E os caras É muito louco Eu colocava 50 caixas Eu não sei se vocês entendem O que é caixa de palmetto Mas é Imagina uma caixa Com 24 latas Pesando um quilo Cada um São 24 quilos a caixa Eu colocava 50 Na F1000 E eu ia sozinha Entregar o palmetto E descarregava Porque ninguém me ajudava Porque ninguém ia acreditar Primeiro que eu ia conseguir Entrar de ré Com aquele carro Nos lugares Para descarregar Depois descarregar Eu ponho de ré Gente é péssimo falar isso Mas de ré eu ponho Em qualquer buraco Quer dizer Também tem que cortar Mas não foi isso Não foi isso que eu quis dizer Gente eu acho que eu sou Eu sou muito boa Mas não é isso gente Calma Calma vai ter haters Vai ser um problema Ficou péssimo Depois quando você vendeu A empresa Qual o caminho Não vendi Eu fechei Porque não se vende É isso não se vende É você Ele existe Porque você vai girando Mas não vendi Aí eu fechei Aí eu fui ter filho Aí eu fui ser dona de casa Olha que bonitinho Até porque A empresa tinha perdido o propósito O propósito daquela empresa Como não era o meu sonho Era manter meu pai vivo Meu pai morreu A empresa estava redonda Conferenci para o meu irmão Ele não quis tocar E aí eu fechei a empresa Minha mãe Já estava com a aposentadoria dele Já estava organizada E aí eu fui cuidar da minha vida Porque até então Eu fiquei cinco anos nessa luta Mas assim Eu sempre falo para as pessoas É dificuldade Foi difícil Foi Mas gente Ganhei tanta coisa Ganhei tanta habilidade Ganhei tanto know-how Aprendi muito A gente não esquece Que a gente aprende E é na dificuldade Que a gente aprende É na oportunidade Do problema Que você desenvolve repertório Fica a dica Dicas valiosas Valeuas Cobro uma grana Para dar essa dica Aí nesse tempo Que você ficou casada Você aproveitou alguma coisa Eu fiquei casada Ele matou meu marido Não Calma Eu fui dentro da casa Ele acabou Ele acabou Esse também não vai correr Atrás de mim Não vai Ele é manto Gente Não pode falar mal E aí nesse tempo Que você ficou cuidando da casa Como que você seguiu A sua vida profissional É na verdade Eu estava perdida No olho do furacão Virei Fiquei lá Perdida no meu mundo Queria muito Ter continuado Tal Entendi no que eu era boa E etc Mas eu aproveitei para estudar E aí eu comecei a estudar E aí eu não parei Até hoje Eu não parei mais de estudar Porque eu entendia A minha primeira faculdade Foi administração Mas eu não terminei Mas eu descobri o coach Dentro dessa Na administração Lá em 89 Em 89 É um negócio longe Não é o coach de hoje Nada contra É só para dizer que É o coach raiz Mas assim O que eu percebi Eu comecei a usar isso E eu percebi Que eu conseguia resultado Então eu atendia a pessoa E eu modificava completamente A formatação Do que eu tinha aprendido Mas o negócio funcionava E isso era brilhante Óbvio que eu tinha patente Para atuar Eu atuava E tinha muito resultado E aí eu comecei a ter resultado Um atrás do outro E aí eu falei Cara, é isso É isso Qual que é a sua formação? Então Minha formação é psicóloga Aí depois Eu entendi Que se eu quisesse Ter carreira nesse lugar Eu teria que ir para os lugares Que você faz o caminho Direitinho Aí eu fui fazer a psicologia Mas eu já era coach Aí eu fui fazer a psicologia Depois eu fiz a minha pós Em neurociência Que eu já sabia também Porque eu era autodidata Mas eu fui pegar todas as patentes Para poder atuar E outra coisa importante Uma das coisas que eu percebi É que eu sempre usava o bom humor Como alternativa Para lidar com as minhas dificuldades E aí Olha que rico essa informação Como eu lidava com o bom humor Porque ele é o melhor recurso do ser humano Eu comecei a perceber Que quando eu brincava com alguma coisa Que as pessoas achavam que era muito sério E eu brincava justamente Para aliviar a entrada da informação Como eu ia decodificar aquele evento Eu era chamada de louca E aí eu fui conhecer a loucura Foi uma das primeiras coisas Que eu quis conhecer Foi o que é a loucura A loucura é o aprisionamento na mente Então o louco Ele é preso dentro dele E eu era livre Então eu falava Gente as pessoas Me chamam os outros de louco E não sabem o que é louco E aí eu entendi também Que já que isso era um padrão De narrativa De interpretação das pessoas Não todas De algumas Eu entendi também Que eu ia ter que ser muito boa No que eu fosse fazer Porque só assim Sendo muito Mas muito boa Três vezes boa Mas muito boa É que eu podia Manter minha autenticidade Então é por isso que eu sou muito boa E sou mesmo Sou a louca do resultado Adoro mudar a vida do outro Conheço tudo desse lugar Impacto e mudo e transformo Posso dar várias Bom, meu Instagram tem várias dicas Do que eu consegui Eu falo da homeostase Que é uma força que regula rotina Eu falo da curva da mudança Que é como que sistemicamente O cérebro se autorregula Então assim É tudo que a gente precisa saber Esse é o manual das coisas E outra coisa Cuidado da nossa mente Porque a nossa mente É a gente que interpreta as coisas E vai internalizando a informação Por isso que eu uso o bom humor Então a gente brinca Mas na verdade é uma forma de aliviar As coisas que tem no mundo Ou não Usou muito mesmo Mas agora é hábito Mas antes era Diante da dificuldade A gente brinca Tira sarro Minha família é muito assim Hoje, né? Uma coisa que Eu me surpreendi Que eu já divulguei Bastante de gente No meu canal Não liga Compartilhe isso pra mim Eu também divulgo Também divulgo E eu vejo Que muita gente Proporcionalmente Tanto de gente que eu levo Às vezes não retém muita gente A galera acaba Conhecendo o Instagram E voltando Muita gente Até segue Às vezes porque eu pedi Mas Daqui a pouco Tipo Você vê que a pessoa Para E não rodou E eu tava Só fazendo uma ponta rápida Não sai O menino espirrou Demitindo Proporcionalmente 10% Do número de visualização Que a gente teve no vídeo Foi pro seu Instagram Que começou a te seguir Certo? Você tá com 38 mil euros Você já tinha, né? Achei pouco Tô brincando Tô com 70 Tô zoando Tô zoando Ninguém sabe brincar Tá vendo? E aí Mas o que eu achei legal Exatamente isso Porque hoje Toda vez Eu recebo 50 mensagens Em solicitação Ali por dia E na solicitação Aparece quem Essa pessoa segue Aí sempre tá lá Segue você Anaclaudia.em E outras tantas pessoas Tipo A galera Tá te seguindo E não saiu A galera postou Do seu conteúdo Apesar que No meu canal É totalmente Sobre em carro Então tipo Não tem nada a ver Com o seu trabalho Quer dizer Sempre tem, né? Seu trabalho Atege qualquer coisa Mas o foco Não é o mesmo E mesmo assim A galera ficou Gostou do seu conteúdo A galera tá acompanhando Eu acho que o mais legal Que aconteceu É que As pessoas começaram A perceber Que Apesar da seriedade Do conteúdo Que eu divulgo Eu também posso ter desejo Eu também posso ter carro Eu também posso gostar De correr Na pista Eu tenho prova De que isso não é verdade Mentira É verdade Ah, eu não sei Agora o que falar Então Então assim Essa Pra mim A gente tem que ser Integralizado E todo mundo Eu sou isso O tempo inteiro Gente Eu sou o que eu sou Na frente da câmera A Carol tá aqui Que não me deixa mentir As pessoas que me conhecem Sabe Eu sou assim O tempo inteiro Eu brinco Eu converso Eu dou risada Eu me divirto Eu falo sério Eu arrumo Ajusto A pessoa Entrega a informação Pra quem quiser Não fico restringindo Não seguro Distribuo Então assim Eu acho que essa Quando a gente Acha A integralização A gente mantém A autenticidade Então eu acho que Esse é o lance Voltando a falar de carro Meu primeiro carro Meu pai me deu um MP Laffer Vocês tem noção O que é isso? Meu Deus É maravilhoso Porque assim Quem era? Quem era? Ah, eu não lembro Mas era velho Porque não tinha carro novo Não tinha esse carro Esse carro era Nem sei Mas era É bizarro Mas eu chamava Eu adoro chamar atenção Mas não é Vou explicar Eu nasci ruiva Gente Então assim Eu tive que entender Que só por existir Eu já chamava atenção Sofri bullying Pra cacete Bullying? Bullying? Agora eu vou falar Meus apelidos Vocês vão ficar chocados O pior apelido Que eu já tive Arroto de crush Vocês não sabem Nem o que é crush Crush é uma fanta laranja Do passado Arroto de crush É sacanagem Eu tinha que administrar isso Então eu já entendi O que eu faço Com essa merda Nesse cabelo E era engraçado Porque os mais velhos Falavam assim Os mais velhos Porque eu digo Não as crianças Os adultos falavam Ai que cabelo lindo Que cor maravilhosa Acho que é por isso Que eu deixei ele assim Mesmo esse tabuanado Que eu cago pra ele Mas os adultos falavam Nossa é lindo Que cor maravilhosa Que não sei o que E as crianças falavam Andraus Joelma Velho Andraus e Joelma Foi os dois trepes Que pegaram fogo Aqui no centro da cidade Na minha época Entendeu? E eles botavam esse apelido em mim Vela Foguinho E agora eu vou contar a pior Eu tenho um grupo de amigas Do colégio Inclusive acho que vocês viram Na minha comemoração De 30k Esse grupo mesmo O meu apelido Eu vou contar Porque elas vão acabar entregando Era foguinho Quando eu conheci As meninas E ai eu aprontei tanto Mas aprontei tudo Coisa engraçadinha Assim Virou fogão Então meu apelido Pra elas é fogão Tô sim Gente Ai eu entendi o seguinte Bom O que eu posso fazer com isso Já que eu chamo atenção Então vamos pegar tudo O que existe no mundo Que chama atenção E incorpora Até porque Isso é uma estratégia Quando você tem um carro Azul Los Angeles M Pelaça Que ninguém tem Acaba que o carro Chama mais atenção Do meu cabelo Tô sim Tô entendida Mas eu já baixei Mulheres ruivas Cresceu muito Oi? Eu vejo muito homem Falando que o sonho É namorar uma rua E vai achar uma rua É então Essa é outra coisa Que eu sofri muito Porque todos os homens Perguntavam outra coisa Se eu tinha selo de autenticidade Não vou falar aqui Nossa Nossa senhora Quem tentou Entendeu Entendeu Mas depois eu respondo Eu queria entrar no assunto Acho que é muito legal Em boca Até a minha pessoa Mas é a questão do Do mimimi Da própria depressão Como você aceitou A zoeira Você viu ali Que eu não tava Falando mal De uma forma Ofensiva Mas antes Eu queria falar Dessa paixão por carro Porque foi uma coisa Que despertou em muita gente Tipo Uma mulher De 50 anos De 52 Vamos respeitar isso Muito bem vividos Com um puta carro Que sabe dirigir Porque tem muito doido de parte Que não sabe o carro Que nem Cara A onda Parecendo que tá Andando com calhambete Sabe Tem que tomar mal Cuidado Porque qualquer coisinha Quebra Você não Você curte o carro Você aproveita o carro Você sente tesão De quando tá dirigindo É Quem passa mal É meu filho Quando eu curto o carro Aí fica com medo Você conheceu pro seu filho Eu ainda não reconheço ele É Meu nome é 12 Ele puxou o pai Agora a mulher dele A mulher dele Tá aqui comigo Você vê É assim ó Eu não tive a filha Mas ela veio Ela veio Minha cara Qual picola Até numas coisas bem ridículas Comer comida fria Sabe os bagulhos Nada a ver Às vezes a gente se encontra Na cozinha Eu tô apoiada assim Tipo Nessa posição de Como é que chama isso É Budra Sei lá É tipo a posição de Budra Não tem o Ar Você vai comprovar Que tá bíblas ou não É o 4 Eu apoiado assim na cozinha Pego o pote de arroz Começa a comer arroz frio Aí chega ela Para do meu lado E começa a comer arroz frio Eu parei por ela Falei caraca A gente é igual Fala Você ia ter dancinha Dança na alegria A gente foi assim Eu vi você dançando Não é de agora Que era dança Vocês duas dançando A gente dança A roupa gostava de roupa Toda branca Assim bem soltinha Ela Ah ela Ela Ah foi o ano novo A roupa de rosa Eu não lembro É então É assim Eu vim pra na vida Sei Depois que entendi Como é que joga o jogo Eu passeio E aí é só mais Tipo Tipo Como eu tava falando Na parte do pote Você aproveita o carro Que tem Então Essa é a parte mais legal Como começou Você teve O seu primeiro carro Vai contando Os carros Que foram vindo Na sua vida Não Aí eu pegava Não Mas antes do MP Eu pegava o carro Da minha família Sem minha família Saber Porque já morreram tudo Eu roubo E escondido Que a da minha mãe Não é com a capoteira Tipo É Eu bati mesmo De frente De frente? Não Não Eu bati Na verdade Aqui no pote Contou Contou Contei Eu contei Eu tava Eu peguei as minhas amigas Duas amiguinhas Coloquei no carro E fui tocar o terror Com elas Então elas se jogavam Pra um lado Elas vieram depois Não Elas vieram depois Eu tinha 11 Eu conheci as meninas Acho que com 14 13 Eu não lembro mais Mas assim Antes Então o que eu fazia Eu pegava o carro Escondido E aqui no Pakenbu Quem conhece Tem umas ruas assim Elas fazem assim Elas fazem assim E elas tudo Duas mãos E aí eu botei As meninas no carro E não é pra fazer isso Gente Isso não é pra fazer Como é que a gente faz Essas coisas Tira as crianças Da sala Tira as crianças Da sala Tá? Nosso segredo Aqui Lundo adulto Não sabia O que eu tava fazendo Gente Mas é a história Eu tenho que contar E aí eu colocava Colocava as meninas Dentro do carro E ficava fazendo Essas curvas Assim meio que correndo Pra elas ficarem Se chacoalhando lá atrás Porque não existia Não existia uso De cinto de segurança Péssimo também Contar isso no vídeo Mas beleza É fato E aí nisso Tinha um outro moleque Que tava fazendo Meio que a mesma coisa Que eu E aí na hora que a gente Se deparou No mesmo rolê Ele jogou pra um lado E saiu E na hora que eu joguei Pro lado Eu não consegui voltar Porque eu tava muito perto De uma casa Eu entrei Dentro da garagem da mulher E bati no carro dela Parado Dentro da garagem dela E é óbvio Eu não conseguia Tirar mais o carro Porque o carro Enganchou na porta Que enganchou no carro Que enganchou no rolo E nisso Minha mãe me salvou Foi lá E ficou no meu lugar Também só história Trash Você roubou o carro E roubou ou é? Eu roubei duas vezes Peguei emprestado Peguei emprestado Roubar é dos outros Do pai e da mãe É 50% nosso Ok Faz sentido Não é? É herança Qual barco era? Era um Monza Zero Nossa Verde Naquela época era bonito Era Monza Era carro de luxo Era o pai ralou Pra comprar Era um puta carro E era bom de dirigir Tinha aquela E aí seu primeiro Primeiro carro Que foi Da Ana Da Ana É o MP Laffer Ah e detalhe Na verdade A continuação Da MP Laffer É que passou de azul Pra amarelo Porque eu achei Você ganhou comprar o carro? Não Anja Eu ganhei outro Troquei outro O mesmo carro Só trocou Eu comprei outro carro Igualzinho o MP Que eu tinha Só que era outro MP Só que era amarelo Esse era ótimo Ele vazava na capota Muito bom Pingava assim na perna Era ótimo Então a gente já sabia Quando chovia Tinha que ficar Segurando Ai tinha Esse era ótimo também Eu queria tanto o MP Amarelo Porque não tinha muito A tampa dele Pra abrir Pra pôr gasolina A gente segurava a tampa Com um cabo de vassoura Era super adaptável Que beleza A adaptação eu entendi Vamos pro Vamos pra esse carro Depois Você foi pro De um azul Foi pro amarelo Aí eu fui pro amarelo Aí eu fui pro Escort XR3 Conversível Nossa Azul também Eu adoro azul É o sonho da minha esposa Então XR3 Conversível E aí adivinha Pra qual que eu fui depois? Pro amarelo Você gosta de amarelo Eu gosto de amarelo Imagina a combinação dela O cabelo maranjo É o fogão É aí Tá vendo Não pode dar liberdade Pra essa pessoa O fogão O fogão é mais sozinho E aí Com o carro amarelo Chamava pouca atenção Antes de chegar É isso Eu entendi Que assim Já que eu chamava atenção Só por existir Vamos pôr apetrechos Pra chamar mais atenção Que aí tirava o foco Do meu cabelo Essa era a estratégia Aí você curtiu o XR3 Então a gente já sabe Que o próximo carro É uma Porsche amarela É Eu quero uma Urus amarela Aquela vozinha Que vem na orelha Não gente É que dizer Uma McLaren Você pode pintar na carona Na Urus né filha Você pode pintar Na Urus Uma laranja Amarelo Depois do XR3 amarelo O que veio? Depois veio Depois a gente Deu uma quebrada Eu fiquei com o Fusca Prata Porque a gente Perdeu o freio dele E tinha que segurar ele No freio de mão Mentira Era do freio de mão A gente segurava Na marcha E no freio de mão Já abriu a porta Com você Fazendo curva Faltou isso só É que todo o Fuscado Ele não abriu Mas eu direto Fudi a embreagem Perdi A embreagem sumia E o freio sumia Sumiu Duas vezes E a embreagem Algumas vezes também Aí meu pai Era fissurado Em carro velho Aí a gente Teve uma Variant Azul Tá bonita pra caramba Mas não gente Uma Variant Depois ele teve o que? Uma Brasília amarela E nem tinha mamonas ainda Você vê que a gente Os carros saíram Na mesma linha Então Azul pra amarela Terceiro carro Na mesma linha Ele é muito raro Muito raro isso É isso Sempre Aí saiu da Brasília Aí meu pai Teve um Mustang Só que esse Ele não deixava pegar Ele escondia a chave Mas aí eu tirei Depois comprei o meu Ele era um Mustang vermelho Mas era antigo Aquele modelo antigo E ele teve uma Mercedes Bem antiga também Conversível Mas esses carros Ele levava a chave junto Porque ele entendia A filha que ele tinha Aí eu tive o Fusca Fiquei um tempão com o Fusca Depois eu tive o Fiat 147 Eu não sei Aí eu não lembro Eu não lembro Mas adivinha Era azul calcinha Gente eu nunca tinha pensado nisso Quando você estava com a empresa Foi mais ou menos recérico ou não? Eu tinha uma Aí começou os carros nervosos Quando eu entrei na empresa O meu marido é um cara muito grande Ele tem quase 2 metros Antes dele sofrer o que ele sofreu Ele só tinha Ele teve um diplomata Nossa Na época que ele teve um diplomata Eu tive um Cadete 2.0? 2.0 Forte hein? Forte O carro dava bem Cadete Eu não gosto de carro fraco Depois disso Eu tinha Carolina O que aconteceu? A Carolina apagou a luz A Carolina Ela é uma pessoa um pouco distraída Aí voltando Aí o meu marido sempre Depois do diplomata Ele comprou Aí era só picape Então ele já teve Ranger F1000 Ele teve F250 E eu fazia de tudo Pra pegar o carro dele E deixar ele com o meu Porque eu adorava Aquele negócio enorme Adorava chegar chegando E eu dirigia aquilo Com uma facilidade Que o povo ficava agoniado Eu adorava parar assim No farol O cara olhava Ele olhava de novo Falava Meu Deus Falava É meu Então você vê que Minha coisa com um carro Grande Que chama atenção Tal Já é uma estratégia Eu achei até que a Porsche É bem simples Pra ser muito sincera A preta Básica Preta é básica Na época que meu marido Teve o que teve Que ele estourou a cabeça Ela teve um AVC Eu tava com uma Tucson E uma Ranger Aí na época eu tive que Aí eu Aí eu caí de grana Assim Bizarro Bizarro Mas eu vendia Ranger Eu fui morar com a minha mãe Aí foi um Só Tive que pedir bolsa Na escola dos meus filhos Coisa que eu imaginei Porque eu nunca imaginei Que eu fosse ter que fazer E foi uma situação Bem difícil Bem difícil E nessa hora Eu não liguei Tipo É pra fazer É pra cuidar Vamos fazer Não deixei ninguém Pegar a caneta Desse capítulo Da minha vida Tipo Peguei a caneta E escrevi minha história Frentei situações absurdas Meu marido fez 88 cirurgias Ficou 2 anos no hospital Teve várias complicações Foi um período mega difícil Mas superamos isso né No caso Ele tá vivo Hoje ele manca Porque ele ficou 2 anos Deitado na mesma posição Então encurtou o tendão Hoje eu brinco Eu falo que ele é outro marido Porque mudou o chip Falo que o divino é engraçadinho Divino é engraçadinho Ele é eu Quando eu casei Gente É no começo de casar Chato pra caralho Fala Mas assim A gente se dá muito bem né Trinta e tantos anos juntos Não nem consigo contar mais isso E aí quando eu tava lá Nesse Né No hospital Tal Por muitas vezes Cheguei passar Natal Ribeirão Sozinha Dentro da UTI Com os meus filhos Um negócio Horroroso E quando eu tava Lá nesse lugar Eu ficava pensando assim Beleza Tô aqui né Stand by Parada 2 anos Tentando né Lutar Manter as coisas no lugar Ficar sóbria Integralizada Né Eu praticava a felicidade diária Que eu já expliquei pra vocês né Felicidade pro cérebro É sanar necessidade fisiológica Porque o seu cérebro te dá enzimas de prazer Quando você faz isso Então se tem vontade de fazer xixi Não leva o celular Vai lá Faz xixi Vai ter prazer imediato Aí você faz Maravilhoso Então cada vez que você faz isso Você vai consumindo vida E é isso que vai fazendo com que você fique cada vez mais forte Pra lidar com qualquer tipo de problema E era isso que eu praticava Mas era 2 anos é muita coisa gente De verdade Então o que que eu pensava ali né Quando eu não podia mais fazer nada naquela situação Porque eu organizava a atendente A recepcionista A mulher do café A enfermeira O médico Eu organizava tudo E fazia todo mundo rir ali Porque eu tinha que estar ali Então a gente tinha que fazer dali ficar bom E eu impactei muitas pessoas Quando eu fiz isso né Porque eu comecei a mostrar pras pessoas Que não precisava Enquanto o ente querido tava ali Tentando sobreviver A gente não precisava ver lá o defunto vivo Entendeu Tipo ele tá lá sobrevivendo Vamos aqui Energia boa Vamos pensar em vida Vamos ver o que mais a gente pode fazer aqui fora Pra quando a pessoa sair dali Achar coisa melhor do que quando entrou Por que não Então eu ensinava tudo isso pras pessoas Tal não sei o que E quando eu não tinha mais o que fazer né Nesse lugar Que em algum momento isso acontecia Eu começava a trabalhar meu mindset né Que é minha mente Então eu pensava assim Tá bom Eu perdi um monte de coisa Tô aqui engessada né Sem perspectiva Porque cada hora era uma cirurgia 88 no total foram Então quando eu tava ali nessa situação Eu começava a pôr pro universo Tudo que eu queria assim que eu saísse de lá Então a primeira coisa que eu pensava é assim Eu tô dois anos aqui parado na minha vida como profissional Tinha cliente? Tinha Sempre tive Cliente eu sempre tive Mas eu perdi muita coisa Então eu conseguia fazer a manutenção das coisas Porque somava o meu salário do meu marido né E aí agora era só o meu Então eu comecei a ganhar mais do que eu ganhava Mas em compensação É... Não era suficiente Porque eu tinha que pagar muita coisa né Muita coisa Ele ficou um período com cuidadora É... E eu... Gente tem essa história ótima Meu marido quando ele voltou Ele não lembrava muito bem das coisas né Aliás ele não lembrava de nada nem de ninguém E minha preocupação Que é meu marido né Eu queria continuar a história com ele né Era ele saber se ele era hétero né E aí eu coloquei a cuidadora mais gostosa da vida pra ele Ela era maravilhosa Um peitão Ela pegava a cadeira de roda dele e puxava E conforme ela fazia assim Porque ele é pesado Os peitos faziam assim na cara dele Ele ficava assim ó Não era maravilhoso gente De verdade Os médicos falavam pra mim assim Ana você é incrível Você quer conhecer minha mulher? Porque vai que eu passo uma situação dessa Eu preciso de uma cuidadora gostosa Até o dia que ele teve que ser socorrido De emergência E ela foi com ele Chego eu lá Eu pego ele falando O meu médico falou assim Pô Caio Né difícil né Difícil prestar atenção em você E tal Quando vem com a moça Não sei o que Ele é né Gata né gata Acabou na hora né Falei ah já tá bom né Ele já tá bom Já entendi que igual de mulher Era pra isso mesmo né Então agora já tá suficiente Então a gente deu uma parada com isso Né Não sei o que ele pensa disso hoje Mas assim Ele entendeu que ele tava na Disney E a gente botou ele na realidade né Volta pra terra Então resumindo É isso Eu sempre fiz isso Era estratégia em cima de estratégia Porque eu queria Que as coisas voltassem a ser como eram E aí eu comecei a colocar Bom Tudo que eu perdi Beleza Eu tô aqui parada Agora quando me largarem Eu quero sair igual um estilingue Eu vou recuperar tudo 3x Tudo que eu perdi Tudo que eu não conquistei nesse tempo Tudo que eu fiquei nesse lugar parada Tudo Conhecimento Dinheiro Aquisições Tudo Eu quero tudo de volta Aí depois eu comecei E aí eu comecei a pensar É que ele não gravou Mas ali na sala Eu tenho um Tudo aqui no consultório Me remetia pra esse lugar Ali tem uma tríade no corredor Que depois ele filma Que é a fênix Ou na verdade é a flor de lis Que ela meio que paria com a fênix Que é ressurgiu da cinza O próximo quadro é um relógio Que era uma questão de tempo E o próximo quadro é uma moeda Pra eu ganhar muito dinheiro Então toda vez que eu passava nesse corredor Eu tinha esses pontos de ancoragem Porque é onde eu ancorava a minha fé A minha crença Que era o que eu tinha que fazer todo dia Então todo dia eu lembrava do que eu queria na época Então ainda tá aqui o quadro Então ressurgi da cinza porque eu só tomava cacete Parecia que eu tomava caldo Eu olhava a minha vida como uma morrer afogada na maré baixa Você tenta levantar Você caiu no buraco na praia do tombo Porque eu tive essa cena O que aconteceu comigo Eu entrei no raso Caí no buraco Comecei a me afogar E todo mundo achou que eu tava brincando Eu ia morrer O povo achava que eu tava rindo E eu tentava sair E a onda vinha E eu afogava de novo E eu tentava sair Então minha vida pra mim era isso Então eu realmente me vejo como o Fênix Ressurgindo da cinza E eu me estabeleci uma questão de tempo Ganhar muito dinheiro Eu tenho várias histórias pra contar desse lugar E na minha mesa ali Inclusive se o Barba quiser parar de ficar mandando nude também no celular E ir lá buscar um livro que tem Que eu ganhei Eu ganhei o primeiro livro de um cliente meu Porque eu falei assim Todos os exemplos que eu dava pra ele Eu dava exemplo de Porsche Eu falava assim Imagina uma Porsche Ele me deu o manual de uma Porsche Só que era uma Cayenne Tá ali também na sala E aquilo ficou ali também Então meu primeiro ponto de ancoragem Era o manual da Porsche Eu falei Eu vou ter uma Porsche Eu vou ter O Porsche vai ser meu brinquedo Meu carro de brinquedo Eu vou ter um carro Foda Que é minha BMW Blindada Por que blindada? Porque eu acho legal Porque eu nunca tive Eu queria ter Então Blindada Eu ia querer um apartamento maior Eu comprei um apartamento maior Faz duas semanas O meu consultório aqui é próprio Eu divido com uma sócia No consultório É metade dela Metade mil E assim Tudo Tudo Agora eu preciso querer coisas novas Porque eu consegui tudo que eu queria Tudo que eu queria E tudo isso aconteceu de 2000 e Ele entra Ele estoura a cabeça em 2014 2015 e 2016 Ele fica no hospital 2017 Eu ponho o plano em prática E tudo já aconteceu Logo É isso Ninguém tá prestando atenção em mim Japa Só você anjo Que você tá olhando pra mim Japa Eu tô Tô olhando pro Japa agora Vai lá Vai lá Vai lá me arrumar O que é de ruim Você dá seu carro Paga 50% do valor do carro Dando seu carro A diferença de 50% Você paga em 24 meses E depois tem uma parcela balão Que é a última Que é 50% do valor do carro É uma parcela Que eu nunca tinha visto Uma parcela tão alta na minha vida Aí eu falei Eu vou trocar Peguei uma parcela Deixei meu carro por 35 mil Fiz 24 parcelas de 2.500 reais E a minha última Eu troquei um carro de 35 mil Por um de 110 mil E a última parcela Era 50% desse valor 55 mil reais 55 mil reais Falei meu Deus Foda-se daqui dois anos Eu deixo Daqui dois anos Vou pagar E desculpa nas costas Aí olha o que aconteceu Eu tive uma X1 Quando chegou a parcela balão Eu falei Bom E aí o que eu faço Vou quitar O cara falou assim Olha Por que você não pega outro carro Outro carro Aí eu fiquei Foi engraçado Que no dia que eu cheguei Com a X1 em casa Meu marido perguntou pra mim Viu Quem estourou a cabeça aqui Da dupla Porque eu falei Você compra um carro Chegou o boleto De 55 mil Para pagar E ele falou Essa mulher está louca Está louca Aí daí Ficou um pouco impressionada Com o que ele achou Antes e depois Antes eu era mais Tranquilinha Ficava mais na aba dele Ele que determinava E acabou A caneta veio pra minha mão Aí não pestou Mas aí o que aconteceu Eu fui lá E troquei por outra X1 Modelo novo Aí fiz a mesma coisa Só que o modelo Era muito melhor O carro era Com muito mais recursos Ah tem um tal de concierge Que eu adoro Eu fico ligando Toda hora Pra ele perguntando Como é que está o tempo Lá em Barcelona Então atormenta a vida Dos homens De um tanto Está incluso Está incluso Vamos usar Eu li para o meu tempo Aí Porque fica lá Chama BMW Connect Car Nossa É português Eu não sei Dar o sotaque Ele é de Portugal Ele é de Portugal Mas ele atende em Barcelona Fala Você está moço Estou em Barcelona Como está o tempo aí Não tenho nada Para falar Aí eu falo Eu queria ir em uma rua Tal Ele a senhora Quer pelo GPS Quer que eu projete na tela Por favor Nem quero ir lá Depois deslize É só para dar trabalho Para o cara E para brincar Com o brinquedo novo Agora já me é novo Mas já cansei disso Mas assim A primeira vez Eu brincava Botava todo mundo no carro Para ficar brincando com o moço E era muito engraçado Coitado O cara de trabalho Mas ele gostava Uma vez saiu eu E não posso contar Você ficou Não posso Pode Não posso Saiu eu Minha prima E uma amiga Eu não bebo Gente Por incrível que pareça Eu sou assim Normal A minha prima E a minha amiga Beberam E aí o mais engraçado Foi que eu estava dirigindo E aí a gente Parou numa blitz Parou não A gente estava Vendo que tinha uma blitz E aí a gente ligou Para o concierge Porque eu queria desviar O caminho E elas loucas Loucas Duas bêbadas Falando assim A gente bebeu A gente bebeu Eu falei Tá mas eu não bebi Só eu que estou dirigindo Não mas a gente bebeu A gente bebeu Aí por elas A gente ligou no concierge Para que? Essas meninas Falaram tanta bolsa Para o concierge Que ele está até agora Tentando entender Ficou traumatizado Não é Ele ficou Mas ele se divertiu Ele ria Compulsivamente Com o ódio de bolsa Que estava sendo dito Duvida que você já não deu a cabeça Ai meu Deus Você teve Ok a gente teve o Mini Cooper Mas Não Mini Cooper É depois Então Mas digo Você teve o Cadete O Diplomata Que era um puta carro Aí você foi Para umas caminhonetes Bem raiz Então surgiu o desejo Para você ir para um Mustang Que você já teve um Ah você quer ir para o crime Né meu filho Que a parte não é legal Você quer pular tudo Então vai pular tudo Eu tenho mais um paciente Eu entendi Porque a Carol está assim Que a galera tem Caramba Até eu É culpa do problema do editor Mas eu digo Não de editor não Só porque A galera A X1 É um carro que É legal Tipo Confortável E tal Não mãe pega Mas é que o Mustang Todo mundo quer ver Então Mas vamos lá Não Não foi assim que aconteceu Aí eu tive uma X1 Aí eu tive outra X1 Aí meu filho quase me matou Quando eu falei Que ia tirar a terceira X1 Só que ia ser blindada Dessa vez Ele falou Nem fudendo E aí Foi engraçado Que eu cheguei na BMW Ele sabia O dia que eu ia Ele chegou lá Tava ele E dois amigos dele Não me deixou trocar Pelo X1 Foi aí que eu comprei A 330i Porque ele não Eu comprei a TV Ela pela TV Ela não tinha lá Aí ele falou Não mãe vai comprar esse Que é novo E nananã Eu falei Mas eu gosto de carro alto Ele não Mas você vai gostar desse E nananã Realmente O carro é maravilhoso Sensacional Agora eu não consigo Imaginar voltar Para um outro Mas aí O que aconteceu Ele perguntou do Mustang Como aconteceu o Mustang Um dia eu liguei Para o meu filho E ele estava Num domingo Na Avenida Europa Beleza Aí no outro domingo Eu liguei de novo E ele estava De novo Na Avenida Europa Falei Tem alguma coisa Muito estranha Nesse lugar Porque a Avenida Europa De domingo Eu sei que tem concessionária Mas aí fica tudo fechado O que esse moleque faz Com essa Avenida Europa Gente Aí Eu fui Eu falei Eu estava com a minha prima Eu falei Vamos lá comigo ver O que esse menino faz Na Avenida Europa Eu cheguei na Avenida Europa A hora que eu desci do carro Parou bem na minha frente Uma McLaren Inferna Verde Eu fiquei enlouquecida Com o carro Só que de repente Ao mesmo tempo Que eu fiquei enlouquecida Com o carro Apareceu um monte de moleque Um monte de gente Em volta E filmando E fotografando E eu falei Gente Eu quero isso para mim Eu quero tudo ali Eu queria também A McLaren Mas eu queria tudo Eu falei Eu quero essa experiência Nicolás Eu quero isso Nicolás Eu quero isso Como é que a gente faz Para ter isso Mãe Tem que ter um carro desses Falei Beleza Qual carro Qual carro Fala aí Um carro mais barato Nisso eu já tinha comprado A Bettina Que era O Mini Cooper E que só dava problema Porque ela era velha Que eu dei de presente Para o meu filho Quando ele fez 18 anos Aí o meu filho falou assim Ah mãe O mais barato aqui Para você entrar no rolê É o Mustang Quanto é o Mustang? 270 mil 300 mil Alguma coisa assim 270 pá Aí eu falei Beleza Entendi Virei para minha prima Eu falei assim Me aguarde Em uma semana Eu fui Devolver o carro Para o moço Ali Inclusive é da avenida Da London Eu comprei na London O Mini Cooper Eu cheguei lá Falei para o Fábio Falei Fábio Não quero Mini Cooper Tó esse lixo Não falei lixo Bincadeu Falei Tó devolvo Agora é o seguinte Você tem que achar um Mustang Que todo mundo filma Essa é a missão Que cor? Não interessa Motor Fora Qualquer coisa for Eu sei que o Mustang é forte Eu quero o Mustang Mas eu quero O Mustang Entendeu? Que a hora que eu passar Vai ter um monte de moleque filmando Essa é a meta Você entendeu? Eu quero essa experiência Na minha vida Eu quero essa experiência E aí vai aqui Vai dar aquele Resumindo Ele comprou Ele achou para mim O carrinho da Hot Wheels Que era o branco Com a faixa azul Que parecia Parecia Como é que chama? Gente Aquele Um gambazinho De faixa Só que muda a cor da faixa Aí óbvio Botou o nome de Maite Não vou falar porquê Continuo não falando porquê E aí Eu saí com o carro Só que O mais engraçado Não foi isso Eu atingi meu objetivo Todo mundo filmava Porque eu saia rasgando Não rasgando não Saia super Super Comportada Jazinha do Mustang Representando Que era estágio 2 Barulhento Passava e Acendia Acendia não Estourava Não Acionava o Acionava o Alarme do As vezes Nossa senhora Então Só que olha Que engraçado A gente botou isso Filme nele inteiro Ninguém me via Dentro do carro Mas não importa Porque eu queria Experiência E eu atingi Meu objetivo Eu tive a experiência Filmava em todo lugar Que ia o carro Filmava Meu filho Sempre achava o carro E me mandava E foi assim Que o Mustang Entrou na minha vida Mas o Mustang É muito duro Não é duro Ele é instável Qualquer chuvinha A traseira dele Aparecia aqui Na minha visão Ele é um carro Instável Parecia realmente Um cavalo selvagem Porque eu saia Com isso aqui Tudo doído dele Mas eu atingi Meu objetivo Entrei em vários grupos De carro Me acabei Adorei Me diverti Dirigi ele Até o dia Que eu dirigi ele Na estrada Eu tomei um susto Porque eu não sabia Que ele tinha 12 marchas Então na hora Que eu fui reduzir Ele fazia Tatatá 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 Essa merda vai explodir Essa merda vai explodir Eu não sabia Disso dele Inclusive Aí depois eu evitava Eu evitava Diminuir Pra ele não ficar Me torturando Imagina o barulho Disso Quase fiquei surda Na verdade é essa Mas aí beleza E dali Eu tava muito puxado Pesado Ele é muito pesado E instável Aí meu filho falou Ah mãe Vamos pra uma Porsche Falei Porsche Acho que tá na hora Da realização da Porsche mesmo Vamos pra esse lugar Resisti Porque eu acho a Porsche Muito feminina Eu gosto de Muscle Car Eu gosto de carro nervoso Eu gosto de carro Que o cara olha pra trás E parece que o carro tá assim É um come come Sabe Na traseira do carro Tipo Vaza Vaza Da minha frente A Porsche não tem essa A Porsche ela não Ela é maravilhosa Eu não tô discutindo Isso Motor Mas eu queria uma coisa Mais nervosa Mas aí Dá seu gosto Normal É meu gosto Mas beleza Mas assim Eu também Outro erro Que eu acho que eu cometi Foi comprar uma Porsche preta Porque ela é muito Muito comum Lembra que eu gosto De chamar atenção Eu achei ela bem comum Ela é clássica Ela é clássica Aí eu achei meio comum Por isso que ela chama Mega 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 Mas dá pra você ir em meu papo Na sua casa Não Vamos trocar gente Pra que isso Mas é De troca É mais barato em meu papo É Eu já tô na fila da outra É que tem fila gente Não sei se vocês sabem Mas tem fila pra comprar Porsche Demora um monte E a fila não tá andando Esse é o problema Porque não tem chip Não tem carro Você vai partir de Porsche pra Porsche agora É Porsche pra Porsche Nós vamos cada vez subindo mais Você pode dar spoiler da cor? Até o que? Aí um spoiler da cor? É bem Eu quero uma cor horrorosa Assim Medonha Que chama atenção E que as pessoas falam Meu Que que adianta ter dinheiro Se tem mau gosto Essa é a cor Eu sei que é uma coisa É eu sei Mas vamos ver Se você tem uma cor Uma coisa horrorosa Medonha Que chama atenção Laranja Coloca uma foto do Barba Do lado Pode ser Que horror Mas ele tá tão bonitinho aqui Tão comportado Mas voltando né Então vamos lá O que aconteceu depois disso Eu comprei a Porsche Só que aí a polícia me parou Não pode falar quantas vezes né A polícia parou E a polícia E aí a gente pôs de novo A gente fez a mesma coisa Que a gente fez no Mustang A gente filmou ela inteira Não pode Eu não sabia Na verdade Eu nem sabia disso E até que a polícia me para Primeiro não acredita Que o carro é meu Essa é a parte engraçada E depois Eu tava dando uma aceleradinha Ela falou Ah tá nervosa Eu falei Não Escorregou o pé Escorregou o pé Aí Ela parou E ela Aí eles ficaram fuçando Até achar o problema E acharam né E mandaram tirar isso O filme da frente E aí o que aconteceu Quinze dias depois Dubby Estava lá E me filmou Veja E daí surgiu a velha flor E daí vocês conhecem Todo o resto da história Que aí dá pra cantar Quem quiser assiste o outro vídeo É isso Quem quiser assiste o outro vídeo Mas essa é a história Raiz De tudo Agora ficou cool A galera lá tá lendo O cara comentou Em God We Trust Comentou Velha o cacete Que título ridículo No vídeo da Velha da Estrela no Racha Senhora de Porsche Disputa Racha e ganha Isso sem respeito Aí qual que eu mais respeito É Jackass Tá me zoando O que que você acha dessa galera É que a gente fica se doendo Pelos outros De uma coisa que não tem Absolutamente sentido nenhum Porque Eu não te ofendi Em nenhum momento Eu achei muito legal Da sua parte Eu já te falei isso Que você levou na brincadeira Deu risada junto Me zoou depois E foi Ida e vinda Aquele velho Esse bolso lá Apareceu no primeiro vídeo Apareceu no segundo também Ele Eu sei Ele mesmo fala Eu sou velho Todo mundo Que tá no monte de carro Mais novo Ela era entre os 20 e 30 anos Eu já tô com 50 e pouco Então Eu já sou mais velho pra vocês Não sei o que E ele na brincadeira Você também leva Por que que você acha Por que que essa galera Tá assim Tipo Tão sensível Pra qualquer coisa É que Na verdade A gente tem que entender Que as pessoas Olham o mundo De dentro pra fora Tem um nome Isso Chama visão de mundo E normalmente E normalmente É a dificuldade delas Projetada na história Do outro Então por exemplo A minha prima Uma das minhas primas Ela achou um absurdo também Mas por que que ela achou um absurdo? Porque ela tem a minha idade Quase E porque ela é super Hiper vaidosa Então pra ela Esse título Seria ir contra Tudo que ela tá tentando fazer Que é não envelhecer Ou pelo menos Disfarçar bem pra envelhecer Porque assim Eu quero envelhecer Porque a opção contrária De envelhecer É morrer Então eu quero envelhecer Claro que eu vou botar Uns botoxinho E tal Dá um Porque ninguém merece Também Não fica vendo a uva fácil Mas assim Eu Eu entendo que Tem pessoas Que não lidam bem Com alguns conteúdos E aí Eles Tendem a Tomar as dores E pular na frente Da bala E querer Brigar Mas eles estão fazendo por eles Não é pelos outros Porque se fosse pelos outros Uma vez que eu aceitei Brinquei E ainda fui lá E zoei É como eu lido Porque essa situação Aconteceu comigo Então se eu lidei bem com isso Tá tudo certo Agora A pessoa não lidaria bem com isso E isso a gente pode até fazer um parâmetro Voltando na história do meu marido Quando meu marido teve O estouro da artéria central cerebral O AVC Um monte de gente tentou me dar a medicação Todo mundo falou assim Ah, toma esse remedinho Olha Relaxa Olha esse remédio faz isso Olha esse E eu achava aquilo Eu entendia Por que as pessoas faziam isso Porque elas se projetavam na minha vida Entendiam o tamanho do problema E elas precisariam de remédio Para tolerar isso Mas olha que interessante O endereço é de cada um O que vai acontecer na sua vida É na sua vida que vai acontecer E como você vai lidar com isso É você que vai decidir Então É projeção É projeção da pessoa No incômodo E aí pode ser alguma coisa Da vida dela mesmo Ou do que ela não quer Ou simplesmente Para poder Ficar brigando com os outros Porque um dia brigaram com eles Também tem isso A gente vai passando O problema adiante Então Se eu chamei uma pessoa Né Essa pessoa Por exemplo Se ela chamou uma pessoa de velha E ela levou uma bronca Agora ela está vendo Ela está tentando corrigir todo mundo Já viram isso gente Uma pessoa quando é enquadrada Ela tenta corrigir todo mundo Porque na verdade Ela tem medo de cair Nesse mesmo lugar Então Já que ela levou a bronca Ela vai distribuindo Correção nas pessoas Mas é respeitar Todo mundo Sua opinião de casalada Eu vejo isso muito Em pessoas próximas também Que é a probabilidade Problematização Problematização De tudo Tipo Tudo é problema Tudo É falta de respeito Tudo Falta de consideração Tipo Sei lá Vai eu Fazer as brincadeiras comigo Por exemplo Pô Trouxas são vocês Que tem que ficar comprando tênis Toda hora Eu estou com o mesmo tênis Faz cinco anos Entendi Tipo Porque pra mim Não tem problema Obviamente Se eu pudesse escolher Eu não seria na cara de rosa Mas eu estou E pra mim está ok Todo mundo fica com isso Cara Tudo é problema Tudo que você fala É falta de educação Você está atacando Eu preciso entender O lado dos outros Já ouvi de cadeirantes Falar que eu não entendo O lado dos cadeirantes Que eu fico Diminuindo o que a gente passa Sabe Tipo Eles ficam Um vitimismo absurdo Que você como Uma pessoa Que mais de qualquer um Principalmente pelo seu conhecimento Não pela nossa brincadeira Mas pelo seu conhecimento Qual é a sua opinião sobre isso? Isso é como é Eu tenho uma pergunta particular Eu não estava na cabeça de fazer Não, não Tudo bem Mas olha Olha que interessante Isso é falta de autoconhecimento Infelizmente As pessoas não É assim A gente Cresce A gente nasce Nossos pais Criam a gente Até os 13 anos Ou qualquer cuidador E até os 13 anos É passado o princípio moral Valor e crença Só que com 13 A pessoa Ela tem que Ela entende a crítica Porque agora Ela começa Que é a adolescência Ela começa A se discriminar Do ambiente Por isso que todo mundo Fala que adolescente Se isola Entra em crise E tal E é verdade Porque entra hormônio sexual Por isso que ele Entra nesse lugar E com 24 anos O cérebro A última porção ativa Do cérebro É em torno dos 24 anos Então veja Todo mundo deveria Se revisitar Com 24 anos Para redefinir E ressignificar Valor Princípio Moral E crença Porque a gente usou A referência Dos nossos pais Nem tudo A gente concorda E isso É a falta De autoconhecimento Porque aí A gente vai Levando A coisa Para frente Replicando Informação Dos outros Replicando O que O que é dito Por aí Passando a coisa Para frente Problematizando As coisas Vendo dificuldade Em tudo Usando A vitimização Tal Mas assim Cada um É a sua história A gente tem Isso aqui Que eu sempre falo Que a digital É única no mundo Então somos únicos A gente pode reinventar Nossa história Quando eu falei Que eu nasci ruiva E eu sofria bullying Na escola Eu tinha que me virar Lá Na minha época Não é que nem hoje Que todo mundo Bota nome bullying E a escola Defende Protege Todo mundo protege Quem é da minha época Sabe Os apelidos Eram horrorosos As coisas Que as crianças Faziam A criança Era cruel E era tudo ruim Eu tive que Me reinventar Naquele lugar Então já que eu Chamava atenção Então eu quero tudo Que chama atenção Para chamar mais atenção Que eu Então essa é uma estratégia Se alguém olhar E falar assim Nossa Ela quer aparecer Cara Eu já apareço Só por existir Eu já entendi isso Desde que eu nasci Porque eu sou diferente Porque eu chamo atenção Então isso Para mim É a minha história É a minha história Que não é a história De outra pessoa ruiva Por exemplo Porque ela fez Outra história Com o que ela recebeu E como ela interpretou As coisas Então Eu acho que O que falta no mundo É fazer pergunta Porque Isso chama Botar e projetar As coisas Na vida do outro Chama inferência Eu ponho o rótulo No outro Eu escrevo A história do outro É a história Que eu conheço Projetado no outro A melhor coisa Que a gente pode aprender É fazer pergunta Então alguém Pode chegar para mim E falar assim Viu Você gosta de aparecer Por que? Eu explico Viu Você fala Que você tem Seu carro Que você conseguiu as coisas Qual que é seu interesse nisso? Eu explico Então Eu acho que O que está faltando É uma coisa simples É as pessoas Fazerem perguntas Em vez de Já Colocar Legenda Na ação Do outro Essa é a dica Respondi Sensacional Fechou com Chave de ouro Vídeo É isso gente Então Vamos lá Usar o córtex A parte do cérebro Que a gente ganhou Com a evolução da espécie Que é capacidade De resolução De problema Porém Só acontece Se a gente fizer Pergunta Para si mesmo E para os outros É isso Eu falo isso Depois de manhã Desse jeito Desse jeito Falou Igual nesse contexto É plágio Ele está confiando Ele dá uma muita decisão Tipo Impulsiva De coisa Você não tem informação Pergunta Mas acho que Eu tenho Mas isso faz sentido Porque a reatividade Ela é uma resposta autônoma A gente herdou dos bichos A reatividade É uma resposta De luta e fuga Tem um monte de gente Que processa A informação Luta e fuga Luta e fuga Porque não faz uma pergunta E o córtex Que é a racionalidade Que a gente ganhou Na evolução da espécie Que diferencia Nós dos bichos Só funciona Se a gente Gerar dúvida Essa é A informação de ouro Já entendi Carolina Tchau Pode ir Pode pagar Tchau Tchau Japa Tchau